Polícia É tudo aberração Um bando de dragões grandões Estes homens não se cansam do poder Vossas vidas nessas mãos que vai acontecer As crianças pelas ruas aclamar Oh justiça não demore pra chegar Polícia, malícia não Polícia, malícia Polícia, malícia não Polícia, polícia Violência não, não, não Injustiça não, não, não É tudo aberração São, são Os bando de dragões grandões Estes homens não se cansam do poder Vossas vidas nessas mãos que vai acontecer As crianças pelas ruas aclamar Oh justiça não demore pra chegar Polícia, polícia, malícia não Polícia, polícia Chá, 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 chá Polícia, malícia, não Polícia, malícia Polícia, malícia, não Polícia, malícia Pra ficar legal, vem cantar com a gente assim Pra ficar legal, vem cantar com a gente assim Era um maluco, um maluco que sabia E que andava pelas ruas da Bahia E falou forte do Pelourinho, falou A tocha acesa do morrão que fumegou Andava sem medo, com fé, sem aflição Com paciência, espera na estação Pra viver em paz nessa cidade tão bonita Rua da feira na fonte da capa pina Era um maluco, um maluco que sabia E que andava pelas ruas da Bahia E falou forte do Pelourinho, falou A tocha acesa do morrão que fumegou Andava sem medo, com fé, sem aflição Com paciência, espera na estação Pra viver em paz nessa cidade tão bonita Rua da feira na fonte da capa pina Ou então seja lá na fonte da pichincha Rua da feira na fonte da capa pina A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Rodovião na Roda da Vida Roda, Roda, Rodovião na Roda da Vida Trabalhador com muito amor vive na paz de Deus Na luz do Senhor que alivia a dor que é forte demais Mas a pureza e a beleza do seu coração é mais que tudo que qualquer dinheiro da grande nação É, é mais que tudo que qualquer dinheiro da grande nação Ou não vem Roda, Roda, Rodovião na Roda da Vida Roda, Roda, Rodovião na Roda da Vida Roda, 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 Rodovião na Roda da Vida Roda, 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 Rodovião na Roda da Vida Roda, 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 Roda da Vida Roda, 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 Roda Roda, 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 Roda Roda Roda, Roda, Roda o Peão Roda, Roda, Roda o Peão Estou mais uma vez aqui Cantando pra vocês As coisas lindas que há lá no fundo do mar Estou mais uma vez aqui Cantando pra vocês As coisas lindas que há lá no céu e no ar Meu amigo, a ciência eu sei Mas o mundo criador que fez A criação testa dele com harmonia E da guitarra saem lindas melodias Hoje vou tocar ao pé da fogueira Do fogo do morrão, fomega, antiqueia Hoje é dia, é dia de, de lua cheia Tenho vontade de sair para pescar Todo dia eu canto para o meu Deus Ele é a luz dos olhos meus Seja amanhã, tarde, noite ou dia Ele mesmo traz pra mim lindas melodias Por isso estou aqui Alegre a cantar Cantar para o leão da tribo de Judá Por isso eu sei Por isso estou aqui Alegre a cantar Cantar para o leão da tribo de Judá Por isso vem Vem, vem, vem Vem viver esta luz Oh, 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 oh Essa luz Está em Jesus Vem, vem, vem Vem, vem Vem viver esta luz Essa luz Está em Jesus Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem viver esta luz Oh, 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 oh Essa luz Está em Jesus Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Amor Ho, oh, oh Ai, oi, yo, yo Ho, oh, oh Oi, oi, yo, yo Me dahi Romense of a Wall Romense of a Wall Romense of a Wall Reggae da onda, enquanto os irmãos na terra Morrerem de fome e de sede, haverá guerra Explosão, o grande vulcão Assolação, não caia não Reggae é armadilha, haverá muitas guerras War, rumors of a war Mas o senhor da luz, pela palavra traz harmonia Silenciosamente, com alegria E ninguém tem poder pra destruir Nossas primícias, nossas músicas Obras de grande poder Metal, oh Rum as ever war Rum as ever war Rum as ever war Reggae da onda, enquanto homens maus ficam para trás Eu peço a Deus Jerusalém, a grande cidade Cidade do grande rei Cidade do grande rei Cidade do grande rei Eu boto fogo na Babilônia Eu boto fogo na Babilônia Eu boto fogo na Babilônia Sem filosofia, sem filosofia, sem filosofia Sem filosofia, sem filosofia É demais pro meu coração É demais essa canção tão linda A vida vem que eu quero viver Que eu quero levar Que eu quero sentir Que eu quero te dar Mas eu sei que o amor é lindo E sinto que ele está tão vivo Espero que um dia o amor Espero que o amor vai imperar Oh vem, vem nos dar sorriso, vem Oh vem, vem nos dar abrigo, vem sim O amor sempre está comigo e é Por isso estou aqui a te esperar Te tocarei de guitarra É demais pro meu coração É demais É demais essa canção tão linda A vida vem que eu quero viver Que eu quero levar Que eu quero sentir Que eu quero te dar Mas eu sei que o amor é lindo E sinto que eu quero E sinto que ele está tão vivo E sinto que ele está tão vivo E espero que um dia o amor Espero que o amor vai imperar Oh vem, vem nos dar sorriso, vem Oh vem, vem nos dar abrigo, vem sim O amor sempre está comigo e é Por isso estou aqui a te esperar Te tocarei de guitarra Dei, vem nos dar abrigo, vem nos dar abrigo E se você quer te amar Sei que um dia O encontro do Senhor Sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Sei que um dia Vou pro céu O encontro do Senhor Sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Somos remanescentes Neste mundo tão pendente Vem pra lhes dizer Que a salvação Não vem da gente Não Sei que um dia Vou pro céu O encontro do Senhor Sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Somos remanescentes Neste mundo Tão pendente Vem pra lhes dizer Que a salvação Não vem da gente Não Mas se quiser cantar Abre a boca e diz assim Com a gente Mas se quiser louvar Toque um blues Do Mississippi Assim Sei que um dia Vou pro céu O encontro do Senhor Sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Sim Somos remanescentes Neste mundo Neste mundo Tão pendente Vem pra lhes dizer Que a salvação Não vem da gente Não Mas se quiser cantar Abre a boca E diz assim Com a gente Mas se quiser louvar Toque um blues Do Mississippi Assim Sei que um dia Vou pro céu O encontro do Senhor Sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Sei que um dia Vou pro céu O encontro do Senhor Sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Sei que um dia Vou pro céu O encontro do Senhor O encontro do Senhor Sei que nunca vou morrer Pra viver o eterno amor Sei que um dia Vou pro céu O encontro do Senhor Sei que nunca vou morrer A Lua O Homem da Cansada procura de alguém Reflita consciente, não olhe pra trás O mundo, o homem ameaça também Está tão distante do seu habitar Da Luz Da Luz Da Luz Da Luz Precisa Vamos clamar o Espírito da vida, Jesus Precisamos encontrar Com o Espírito de Deus Pai Vamos encontrar com a paz Dentro da Luz Se Liga Na Luz Na Luz Na Luz Na Luz Na Luz Na Luz O Homem da Cansada procura de alguém Reflita consciente, não olhe pra trás O mundo, o homem ameaça também Está tão distante do seu habitar Da Luz Na Luz Vamos encontrar Com o Espírito de Deus Pai Vamos encontrar Vamos encontrar com a paz Vamos encontrar com a paz Na Luz 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 O alfa, o ômega, o início e o fim Tocha, viva, ceda, a eternidade tá pra mim Sou doidão pro mundo e me portarei assim Livre, sem medo, Jesus, bombom, bota pra mim Livre, sem medo, Jesus, bombom, bota pra mim O alfa, o ômega, o início e o fim Tocha, viva, ceda, a eternidade tá pra mim Sou doidão pro mundo e me portarei assim Livre, sem medo, Jesus, bombom, bota pra mim Livre, sem medo, Jesus, bombom, bota pra mim Sou doidão pro mundo e me portarei assim Na, 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 na Já andei por tantos caminhos Quanto tempo andei sozinho Viver sem razão, por quê? Por quê? Sim, Jesus está todo o poder Sinta agora mesmo em você Nunca serás abalado Encontrei o amor em você E tudo mais que eu procurava Não tem mais dúvida Já desceu, já desceu por água Já andei por tantos caminhos Quanto tempo andei sozinho Viver sem razão, por quê? Por quê? Sim, Jesus está todo o poder Sinta agora mesmo em você Nunca serás abalado Encontrei o amor em você E tudo mais que eu procurava Não tem mais dúvida O Senhor é nossa morada Pedra de esquina é você Rejeitado assim, por quê? Israel não entendeu nada Pai das luzes Pai das luzes, lindo é você Dono da ciência, pode crer Está presente em qualquer parada Encontrei o amor em você E tudo mais que eu procurava Não tem mais dúvida O Senhor é nossa morada E tudo mais que eu procurava